Uma ideia legal para você organizar as panelas é usar uma prateleira aramada e aproveitar o espaço vertical, que muitas vezes é alto. Muitas vezes as pessoas não têm um espaço embaixo da pia. Então esse é o momento de pensar, aonde eu posso guardar essas panelas? Que seja fácil de pegar quando eu estiver precisando, usando. Se imagine tendo que cozinhar e pensando, ah, eu tenho que botar uma água para ferver, aonde seria fácil abrir e pegar uma panelinha rapidamente? Pois é, é ali que você tem que guardar a panela. Essas mesmas dicas servem para quem tem aqueles gavetões, sabe, no lugar de armários com prateleiras, ok? Mesma coisa. Agora, quando a gente fala de frigideiras, você tem uma forma muito legal de organizar, que é utilizando um organizador de frigideiras, que deixa elas todas em pezinhas. O que facilita muito na hora de você ver o que você tem e também na hora de pegar, usar e devolver.